Receber dividendos já é bom. Agora, receber mega dividendos com certeza é melhor ainda. E esse vídeo resumo da semana está um pouco diferente. Sabe por quê? Temos mega dividendo, mega redução de capital e também uma bonificação de ações que já está aprovada. E eu vou te mostrar todo o passo a passo nesse vídeo resumo das principais ações que se encontram com a Datacom durante a primeira semana do mês de abril, um mês que está iniciando com tudo. Sem delongas, vamos para a prática com aquele resumo que todo mundo conhece. Datacom, data de pagamento, valor por ação e também passo a passo de ajuste de preço médio. E vamos iniciar falando sobre a proposta de bonificações da Home 3. Uma proposta que foi aprovada e que te dará uma nova ação para cada 20 ações possuídas. Ou seja, temos aqui uma bonificação de 5% de novas ações na Home 3. E a Datacom para ter direito a essas novas ações bonificadas no 0800 gratuitamente é o dia 1 do 4. Quem dormiu com as ações do dia 1 para o dia 2 irá garantir essa uma nova ação para cada 20 ações possuídas. E essas novas ações serão creditadas na conta do investidor no dia 5 do 4 de 2024. Lembrando que temos um ponto que é fundamental para você não ter problema no imposto de renda. E ele se chama custo atribuído às ações bonificadas. Toda bonificação temos um custo atribuído. E na Home 3 ele será de R$18,86, gerando um excelente benefício fiscal. Quem acompanha o canal sabe muito bem. Na bonificação precisamos ajustar o nosso preço médio com o valor dessa ação bonificada. Vamos para a bações onde cadastramos as nossas ordens de compra e venda. Você precisa ter o controle dos seus investimentos para não ter problemas futuramente. E é óbvio para saber a sua real rentabilidade. Rentabilidade com variação de preço e principalmente com dividendos. O que é o erro de muita gente? Não consideram os dividendos. Parece que o investidor nada, nada, nada e não sai do lugar. Sabe por quê? Porque ele não olha dividendos. Os dividendos fazem parte do seu retorno de longo prazo. E no longo prazo, grande parte do retorno virá da onde? Dos dividendos. Não possuímos Home 3 na nossa carteira. É uma excelente empresa, uma empresa que até está descontada. A primeira coisa que você irá precisar fazer é lançar o código do ativo. É óbvio, se você já possui esse ativo na sua carteira, vamos simular aqui uma data de compra, tipo de ordem compra. Aqui a atualização aparece de forma automática. Vamos comprar aqui a R$13,30. Uma quantidade de 100 ações. O que irá acontecer? No dia que as novas ações forem creditadas na nossa carteira, que será o dia 5, vamos lançar aqui o tipo de ordem compra, venda, desdobramento, grupamento, bonificação. E aqui no preço é fundamental. Você precisa utilizar esse valor para ajustar o seu preço médio. Seja em aplicativo, se você controla o seu preço médio em um caderno, você precisa considerar esse valor. E ele será de R$18,86. E na calculadora, você irá lançar a quantidade de ações que você possui na data com. Estamos simulando com 100 ações. Vamos fazer vezes 5%. 0,05 será acreditado na nossa carteira 5 novas ações. Vamos lançar essas 5 novas ações e assim ficará o nosso preço médio após esse ajuste. 105 ações a um preço médio de R$13,56. O nosso preço médio subiu, até porque o custo atribuído é de R$18,86, gerando um excelente benefício fiscal. E eu vou deixar passando aqui um vídeo que eu mostro na prática como você pode aproveitar esse benefício fiscal da ação bonificada muito acima da cotação de mercado. Passado a bonificação, temos agora um dos eventos mais exóticos da Bolsa de Valores. Redução de capital. Sabe por que esse evento é diferente? A Nelius Cash 3 irá reduzir o seu capital em R$2,41 por ação. Esse valor irá cair na sua conta da corretora por ação, só que ele será descontado do seu preço médio. Diferente? Sim. E eu vou te mostrar na prática como isso será feito. Na cotação atual que eu gravo esse vídeo, estamos falando de um yield de 31,4%. Data com 1 do 4 e o pagamento previsto para 11 do 4 de 2024. Vamos abrir uma coluna nova, a coluna número 12 e lançar a Cash 3. Ao lançar o código do ativo, a cotação aparece de forma automática. Vamos simular aqui uma data de compra. Dia 1, tipo de ordem, compra. A um preço de R$7,65. Uma quantidade de 100 ações. O pagamento será realizado no dia 11 do 4, tipo de ordem. Compra, venda, desdobramento, grupamento, bonificação. Esse evento é uma amortização. Precisamos lançar os R$2,41 por ação. E após isso, a quantidade de ações que possuímos na data com. Notem muito bem, antes de apertar o Enter, a quantidade não se altera. Prestem atenção no preço médio. É R$7,65. Após dar um Enter, o nosso preço médio ficará em R$5,24. Pois esse valor de R$2,41 foi descontado no nosso preço médio. Como eu disse, a quantidade não se altera, somente o preço médio. Bonificação tem ocorrido com muita frequência. Redução da capital é um evento exótico. E os mega dividendos estão acontecendo com muita frequência. Temos agora anúncio de dividendos da Congas. Uma empresa que eu falei no vídeo passado, no dia do anúncio desse rendimento. Que esse tipo de empresa, do setor de gás natural, se assemelha muito ao setor elétrico. Empresas que geram muito caixa e distribuem excelentes dividendos. E não é à toa que a Congas, Cegas 3, irá pagar R$10,92 por ação, um yield de 8,71%. Já sua ação preferencial, final 5, irá pagar R$12,01 por ação, um yield de 9,32%. Data compra esse rendimento 2 do 4 e o pagamento previsto para 11 do 4 de 2024. Em um vídeo passado, eu falei sobre essa empresa, sobre os seus dividendos, preço teto, para saber se ela está cara ou barata. Após esse vídeo, no anúncio do rendimento, a empresa apresentou uma grande valorização. E caso você queira conhecer um pouco mais sobre essa empresa, vou deixar passando aqui esse vídeo, que falamos sobre a Congas, preço teto e alguns destaques. Agora temos o anúncio de juros sobre capital próprio da Localiza, a Rente 3. Lembrando que o dividendo, até o momento, até o momento, é isento de imposto de renda. Já o JCP, juros sobre capital próprio, é tributado em 15%. E desse valor de R$0,38, será descontado 15% de IR. Após isso, o valor caiu líquido na conta do investidor. Representando um yield bruto de 0,7%. Data compra esse rendimento 1 do 4, o pagamento previsto para 23 do 5 de 2024. Agora temos a Odontoprev, que anunciou um JCP bem tímido de R$0,04 por ação. Essa é uma empresa que anuncia rendimentos com muita frequência, de 8 a 9 dividendos durante o ano. Esse valor de JCP representa 0,3% na cotação atual. Data compra esse rendimento 1 do 4, o pagamento previsto para 21 do 8 de 2024. Próxima empresa, Armac, ARML3, JCP de R$0,06, yield de 0,55. Data compra esse rendimento 2 do 4 e não temos a data de pagamento. Caso você possua esse ativo no seu portfólio, é importante você se atentar ao site IDRI. Posteriormente, eles irão informar a data exata que esse rendimento irá cair na conta do acionista. E agora temos a Raia Drogazil, RADL3, JCP de R$0,04, yield de 0,16. Data compra esse rendimento 3 do 4 e o pagamento previsto para até 2 do 12 de 2024. A próxima empresa, Cambuci, Cambi3, o valor será de R$0,02 bruto, um rendimento bem tímido, um yield de 0,18% na cotação atual. Data compra esse rendimento 2 do 4, o pagamento previsto para até 17 do 4 de 2024. Avançando, temos a KEPL3, com bom rendimento em aberto. Anúncio de dividendos e dividendos adicional. São dois valores, o primeiro, R$0,15, o segundo, dividendo adicional de R$0,26, correspondendo a um total de R$0,42. Um yield na cotação atual bateu na trave, quase um mega dividendo, yield de 3,99%. Um belíssimo rendimento, uma empresa que apresenta uma grande valorização nos últimos 12 meses, vem pagando bons dividendos e a data para ter direito a esses dois valores é o dia 3 do 4. Pagamento previsto poucos dias depois, 15 do 4 de 2024. E agora temos a Shul 4, que fez uma belíssima proposta de rendimentos de R$0,20. Ao dividir pela cotação atual, temos um yield de 3,02. Para ter direito a esse rendimento, a data com é o dia 2 do 4, o pagamento previsto para até 30 do 6 de 2024. E agora temos duas empresas que fazem parte do seleto grupo das ações que pagam rendimentos todos os meses. Atualmente, existem quatro empresas na Bolsa. Duas delas estão aqui, Banco Banestes e Banco Bradesco. O Banco Banestes paga um valor um pouco melhor, R$0,02 todos os meses. Data com o preço-rendimento, 1 do 4, o pagamento previsto para 2 do 5. Um yield bruto na cotação atual de 0,25 na sua ação final 3 e 0,22 na sua ação final 4. A segunda empresa que paga rendimentos mensais, Banco Bradesco, R$0,01 todos os meses. Data com 1 do 4, o pagamento previsto para 2 do 5. Temos um yield de 0,13% em ambas as ações. E você, possui alguma dessas empresas na sua carteira? É sempre importante lembrar que na data ex, o valor do dividendo, o JCP, descontado da cotação, a bonificação também é ajustada, redução de capital e por isso sempre buscamos boas empresas e empresas lucrativas. E esses eventos são sempre consequência. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like para você não custar nada. Agora, para mim, fará a total diferença e eu conto com o seu apoio. Ele é fundamental. Você possui alguma dessas empresas na sua carteira? Deixe aqui nos comentários. Um abraço a todos e bons investimentos. Um abraço a todos e bons investimentos.